Amigos da TV do Povo, tava tudo perdido pro Palmeiras, 9 minutos do primeiro tempo, marcou um gol, foi anulado, depois sofreu um gol E agora no segundo tempo, com 8 minutos, marcou um gol e agora o pênalti Pênalti, vamos ver, marcou, olha o gol! Golaço! 2x1 para o Palmeiras, hein? Faltam apenas 2 gols pro Palmeiras levar com 15 minutos Faltam 30 minutos, o Palmeiras tem que marcar 2 gols pra ir pra final Eita, nariz de porquinho aí, rapaz, olha só que golaço! Que golaço, goleiro pra um lado, bola pra outro e com categoria, assim, olha o pessoal até, olha lá Olha lá, o cara comeu, a menina que não tava olhando, ufa, chorou Eita lá, manaia, que menina que conseguiu realmente resistir o golaço A TV do Povo, o ponto com a gente se encontra aqui